Bom, também na região, um caso de violência contra a mulher é investigado. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher sendo agredida por um homem em um bar na cidade de Itaipé, no Vale do Mucuri. O suspeito seria o namorado dela. O repórter Miguel Brás ao vivo chega com as informações deste caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Correto, olha só. A polícia só tomou conhecimento deste caso após o vídeo circular nas redes sociais de Itaipé, município que fica a cerca de 220 quilômetros de Governador Valadares. Porém, a agressão teria acontecido no último fim de semana e em um bar na entrada da cidade. Pelas imagens, a gente pode observar que o homem e a mulher estão discutindo. O homem segura um copo de bebida com a mão direita. Em um determinado momento, ele dá um tapa na cara da mulher. A mulher cai próximo a uma cadeira. Uma criança também que aparece no vídeo, cai perto da cadeira. Porém, não há informações se essa criança é filha da mulher, já que ela possui uma filha de outro relacionamento. Portanto, a polícia está investigando este caso e as informações ainda apontam que o homem tem histórico de várias agressões contra as ex-companheiras na cidade. Portanto, a polícia está investigando este caso, já está com as imagens e este caso, como foi dito, aconteceu na cidade de Itaipé. Saulo.